Já estamos de volta com o nosso plantão Alagoas aqui na TV Ponta Verde. Olha gente, moradores do bairro Olho d'água das Casuzinhas fica lá em Arapiraca. Ficaram aterrorizados com o incêndio nesse carro que você está vendo aí. Isso foi na noite do sábado. Sabe por quê? A comunidade observou que ao lado da mala do veículo em chamas havia o corpo de um homem. E somente depois da chegada da polícia é que foi descoberto que se tratava do marchante Givaldo Pantaleão, 47 anos de idade. A polícia ainda não sabe o que motivou esse crime e pede ajuda da população para ajudar no esclarecimento do caso. Você sabe de alguma coisa? Se souber ligue, 181, tá aí, é o Disque Denúncia, ou também lá na página segurança.al.gov.br, o anonimato é garantido. O que aconteceu? Por que o Givaldo foi assassinado e o carro incendiado? Ele é conhecido, muito conhecido lá na região como Gil Machante. Givaldo, conhecido como Gil Machante, foi assassinado, corpo carbonizado, tocaram fogo no carro. Olho d'água das Casuzinhas lá em Arapiraca. Agora a informação completa para você na tela do plantão. Bota no ar, agora. O local difícil acesso, estamos indo até o local com o pessoal do IC, do IML e também a delegacia de homicídios. Para a gente chegar até lá, pedimos a ajuda dos seguranças aqui da usina Untinga Leão. E vamos até o local para mostrar para os senhores o que é que aconteceu. A gente estava acompanhando aí a matéria sobre o rapaz, o corpo encontrado lá na Untinga Leão. Ele estava falando, olha, gente, pessoal de Arapiraca, se você souber alguma coisa, me dá o Gil Machante aí. Se você souber alguma coisa que possa ajudar a polícia a localizar os responsáveis pelo assassinato desse rapaz, liga 181, o carro em chamas, foi lá no povoado, em Olho d'água das Casuzinhas. O pessoal viu o carro em chamas e quando se aproxima, o corpo do Givaldo Pantaleão, o Gil Machante, 47 anos de idade, já manda aqui os sentimentos de todos que fazemos o nosso plantão Alagoas para a família. Então, se você souber de alguma coisa que possa ajudar a polícia, está aí o Gil Machante, é só legal. Diz que denúncia 181 ou através da página segurança.al.gov.br, você pode ficar tranquilo, que o anonimato é garantido pela polícia, o anonimato é garantido. Está aí, então, a morte lamentável desse rapaz, por quê? O que teria acontecido? O que teria causado essa morte? Lamentável. Mando mais uma vez aqui os sentimentos para toda a família desse rapaz aqui, o Gil Machante, que teve o corpo carbonizado, o carro queimado, lá em Olho d'água das Casuzinhas, em Arapiraca. Em Arapiraca. Sabe de alguma coisa? Quer ajudar a polícia? 181, para você fazer a polícia chegar até os responsáveis pela morte desse rapaz aí, que tinha 47 anos. 47 anos. Ora, deixa eu mandar um pouquinho de assunto, vamos falar de recorde? O março recorde na Atlântica Motos foi um sucesso. E vocês não têm noção. Rapaz, varreu todo o estoque. Não sobrou absolutamente nada. Mas a Atlântica Motos não cansa. A Atlântica não para. É a promoção Amigo Paga Meia Entrada. É isso mesmo, ó. Lembra da CG Titan com apenas R$ 300 de entrada? Vai na Atlântica Motos com R$ 300,00, que você ainda leva a sua, tá? É a segunda e última chance. Mas a Atlântica ainda quer fazer mais, Amigo. A Atlântica é sem limites. Ó, o nome da promoção já está dizendo tudo. Chama um amigo aí, chama o seu vizinho, chama o padrinho, um parente, arruma quem você quiser. E os dois saem de Ronda Titan, Ronda CG Titan, pagando só metade da entrada. Cada um, só R$ 50,00. Rapaz, é muito bom, Amigo. É R$ 150,00. R$ 150,00 para você sair de CG Titan zero. Faz o seguinte, quebra o cofrinho. Joga o cofrinho no chão. Faz uma vaquinha com parente. Ei, me dá R$ 50,00, me dá R$ 50,00, me dá R$ 150,00. R$ 150,00. Rapaz, dê aí seus pulos, mas não perca essa chance não, viu? CG Titan com R$ 150,00 de entrada, se você e mais um amigo fechar o negócio. É na Atlântica Motes. Se o estoque foi embora rapidinho, agora é em dobro. Agora corra, viu? Corra, porque é só R$ 150,00 para você sair com a sua moto zero quilômetro, amigo. Que coisa boa! Cerca de mil famílias de todo o estado. Acampam a partir de hoje na Praça dos Martírios, aqui no centro de Maceió, reivindicando moradias e a destinação de áreas improdutivas para a reforma agrária. O Batista Filho acompanhou a chegada dos primeiros trabalhadores rurais lá na praça. Batista, venha para a tela do plantão e me passe a informação completa. Olha, Lauro, o Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, MTL, anunciou que a Praça dos Martírios será ocupada por cerca de 1.200 famílias que estão chegando aos poucos de vários municípios, como Branquinha, União dos Palmares, Muricê, Atalaia e outros de várias regiões do estado. Com cartazes espalhados nas grades do antigo Palácio do Governo, essas famílias estão acampadas aqui com um objetivo específico. Existem seis fazendas aí para desapropriação, mas a gente, como movimentos sociais, a gente acha muito pouco essas áreas para suportar essa quantidade de agricultores acampados. Essa é a grande verdade. E aí a gente estamos aqui em mobilização, queremos dizer à Justiça e ao governo do estado que não saíremos daqui sem nenhuma resposta. Estamos aqui para ficar até o tempo determinado para sair com essa resposta para os agricultores. não só da Laginha, como também de outras regiões. Quer dizer, vocês agora, nesse momento, anunciam tempo indeterminado para a saída daqui da praça, é isso? Exatamente, exatamente isso. Estamos também se mobilizando no estado todo, esperando aqui em torno de mais 10 ônibus a chegar da região norte, da zona da mata. E aí, para se mobilizar, para junto construir esse grande ato, né? Para que os nossos objetivos sejam realmente uma reforma agrária justa e digna. Agora há pouco nós mostramos um protesto de estudantes reclamando que a empresa que faz o transporte escolar parou o serviço. E daqui a pouco eu vou mostrar a você o seguinte, a STT está de olho, a SMTT está de olho nos ônibus que circulam em Maceió. E o que é que está fazendo? Fazendo uma fiscalização nas garagens das empresas para saber como é que está o estado de conservação desses ônibus. Será que está legal? Será que está dando para transportar o povo? Será que está dando para levar você, meu amigo, para cima e para baixo, para o tabuleiro, para a Ponta Verde, para a Ponta da Terra? Já quero saber a sua opinião, hein? Você aí na nossa live, você que acompanha a gente, como é que está o ônibus que faz a linha no seu bairro? Como é que está o ônibus que passa aí no Clima Bom? Como é que está o ônibus que passa aí no Jardim Royal? Como é que está o ônibus que passa aí no Benedito Bentes? A gente quer saber. Pessoal da Ponta Grossa, Ponta da Terra, Ponta Verde, Pajussara, Vegel. Campona, Jardim das Acácias, que a gente falou agora, pô, como é que está? Dê a sua opinião aí, porque a SMTT está fazendo essa fiscalização. Eles estão, os fiscais estão indo lá nas garagens das empresas e vendo a situação. E já já a gente vai mostrar essa matéria para você e eu já quero saber de você como é que está. E daqui a pouco a gente conversa para saber a sua opinião aí. Qualquer bairro de Maceió, onde você estiver. Se você estiver no plantão agora, me diga como está o estado de conservação dos ônibus que fazem a linha aí no seu bairro. Daqui a pouquinho a gente vem com essa história e agora eu vou falar para você daquela semana bacana. Semana da Saúde na Farmácia Permanente. São preços imperdíveis e em seis vezes. Mais economia, facilidade e ofertas que só a permanente tem, viu? Veja aí o que é preço baixo. Roupa íntima Plenitude Protex Plus, R$19,90. Lavanda Johnson 400ml, R$20,90. Desodorante Nivea Leve 3, Pag 2, R$29,90. Fralda Pompom, R$19,90. E ainda, todos os dermocosméticos com 30% de desconto. Ei, e não esqueça, viu? Na permanente tem o maior estoque de medicamentos e farmacêuticos à sua disposição. Farmácia Permanente, sempre perto de você. Gente, a Superintendência de Transporte e Trânsito está fiscalizando a qualidade do transporte público de Maceió. As equipes estão vistoriando os veículos nas garagens das empresas para saber como está a situação, como estão as condições de circulação desses veículos. Será que está dando para... Os ônibus estão legais? Está bacana? Não tem nenhum buraco aqui no chão? E você, amigo, que utiliza o transporte público? Você está satisfeito? A sua opinião é importante. Já, já a gente vai conversar com você aqui na nossa live. Porque o Castelo Branco acompanhou a fiscalização da SMTT. A gente vai mostrar para você agora aqui, na tela do plantão. Estamos aqui na SMTT com o secretário Antônio Moura. Ele vai falar para a gente sobre essa operação que vai acontecer nessa noite. Secretário, que operação que é essa? É uma operação de fiscalização. Nós vamos fiscalizar. Nós vamos até as quatro garagens das quatro empresas que detêm o contrato para o transporte coletivo na cidade de Maceió e vamos fiscalizar, principalmente, questões relacionadas à idade média da frota, idade máxima dos veículos, manutenção dos veículos. Ou seja, a gente entende que já foi dado tempo por demais, para que as empresas possam se adequar. A justificativa é sempre a mesma, a queda de passageiros. As equipes de fiscalização estão nas ruas todos os dias. Enfim, a gente entende que a queda de passageiros, sim, acontece, mas não justifica uma prestação de serviço ruim para a população de Maceió. Estamos aqui na garagem da empresa São Francisco. A SMTT acaba de chegar e vai fazer especificação, verificar os ônibus, se eles estão em condição legal, conforme a licitação. Esse ônibus acabou de ser vistoriado, está tudo ok. E eu gostaria também de agradecer as pessoas, os diretores aqui, o gerente da empresa São Francisco, que autorizou a nossa entrada aqui. Isso demonstra a seriedade dessa empresa. Tudo certinho, tudo tranquilo. É com você, Lauro. De fato, Castelo, de fato, mostra o compromisso da empresa. Não tem nada a esconder. Entra, pode vir. Venha, veja aí, acompanhe. Porque quem tem o que esconder, tranca logo o porteiro e aqui não quer ninguém. Não é assim, Magia? Aqui eu não quero ninguém. Passa a chave. Valeu, pessoal aí da empresa. Obrigado aí por ter deixado a nossa equipe mostrar que vocês não têm nada a esconder. Vamos ver como é que está o pessoal na live. Deixa eu ver o que é que o povo está pensando. Ó, a Amara diz o seguinte. Está horrível os ônibus do Benedito Bentes. O ônibus sai do terminal, aí chega mais na frente, o motorista fala que o ônibus quebrou. Também pouco ônibus para o transporte, para o trapiche. Aí, a Eliana Patrícia, tem que ter mais respeito ao usuário. Olha aí. É importante ver isso. O Lucas Matheus, a minha linha de ônibus é da empresa São Francisco. Aparenta está em ótimo estado. Falo do clima bom. E a São Francisco foi que deixou a gente entrar. Está vendo aí? Legal. O Paulo Almeida, a veleiro está falida. A Lua Rodrigues, esses ônibus estão sucateados. A Eliana Patrícia, as catracas são horríveis. A Lua Rodrigues diz, ô vergonha. Está vendo? É a opinião do usuário do transporte. Essa aqui, amigo, é a opinião mais sincera que tem. Mais sincera que tem. O cara não tem papa na língua, não. Ele diz mesmo, diz a verdade. Valeu, um beijo para vocês aí que estão acompanhando a gente pela live. Obrigado aí pelo carinho de vocês, hein? Obrigado. Vou dar uma paradinha. Vou dar uma respirada e lhe fazer um convite. Vamos tomar um cafezinho junto? Quem não gosta de tomar um delicioso café, não é verdade? Café que anima o seu dia. Café que reúne os amigos. E café que te faz lembrar de bons momentos. Pois com o Café Coringa é exatamente assim. Para trabalhar, para estudar e nas refeições com a família, Café Coringa está sempre presente com o seu sabor incomparável. Experimente você também os nossos diversos tipos de café, viu? Café Coringa, forte e apaixonante. Feito o povo nordestino. E eu não dispenso em momento algum meu cafezinho Coringa. Não fico sem ele não, viu? Lá em casa, não entra outra marca. Só Coringa. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim. Forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. Ontem eu sonhei que tava em Moscou dançando pagode e os... Rapaz, a prefeitura de Maceió... Eita! Isso era meu tempo de quadrilha, meu. Amar, vantu! Narre, ei! Eu dançava aqui na Avenida Rótari. Eu dançava quadrilha lá nos areais. É porque antigamente tinha os areais, que era o conjunto que ficava entre a Rótari e a Gruta. E transformaram tudo em gruta, ali. Que isso, opa? Mas eu dancei muita quadrilha lá. E a prefeitura divulgou hoje. Mas não era essa quadrilha bonita, não. Essa estilizada. A nossa quadrilha era aquela quadrilha batuta. Boa pra caramba mesmo. Adorava. Olha, a prefeitura de Maceió divulgou hoje a programação do São João. Eita! Amigo, tem Marília Mendonça. Tem Gustavo Lima. E tem muito mais. E a Ludmila Calheiros foi lá pra conferir como é que vai ser esse nosso São João. Ludmila, na tela do plantão, a informação é sua, querida. O lançamento oficial do São João de Maceió ocorreu no mercado público do Jaraguá. A movimentação para saber os detalhes do evento programado para ocorrer entre os dias 22 e 30 de junho foi intensa. Afinal, o Maceióense estava carente de um grande São João. O prefeito, Rui Palmeira, garantiu que a estrutura não vai deixar a desejar em nada as grandes festas realizadas nas cidades de Caruaru e Campina Grande. Será um São João que não vai ficar devendo para nenhum dos grandes São Joões do Brasil. Então vai ser uma festa muito bonita, com muita animação, com atrações locais, atrações nacionais e certamente um São João de muita paz, tranquilidade e muito forró. O polo central do evento, que traz como tema São João de Maceió é praia, festa e forró, será o histórico bairro do Jaraguá. Uma grande estrutura será montada na Avenida da Paz, desde o Coreto até a Praça Dois Leões, com palco central no estacionamento do Jaraguá. A ideia desse São João, gente, é a gente trabalhar toda a diversidade cultural da nossa terra e torná-lo um produto competitivo com relação aos grandes São João que a gente vê do Nordeste. O São João nessa dimensão só está sendo possível por causa de uma parceria público-privada com a Branco Promoções e Eventos, que também realizou o Maceió Verão. A representante da empresa deu um gostinho do que será a Festa Junina Oficial de Maceió, com as atrações nacionais já fechadas. E a lista já está grande. Vai ter Gustavo Lima, Cezinha, Léo Magalhães, Marília Mendonça, Nana Arabello, Iohanes, Saia Rodada e Cavaleiros do Forró. Essa grada vai ser ampliada. Dentro da programação do São João de Maceió é praia, festa e forró. Também vai ter vila cenográfica, pavilhão de quadrilha, trem do forró, forroque e, claro, muito forró pé de serra em três mercados públicos, o do Jaraguá, da produção e do artesanato. Só que essa festa não vai ficar restrita aqui ao Jaraguá. Vai ter muito festejo junino também nos bairros. É que por meio de edital, a prefeitura também vai estar beneficiando 50 comunidades que vão receber ajuda de custo para a realização de arraiais locais. Cada bairro acessa o edital, emite sua proposta e as propostas que tem mais mobilização no bairro são aquelas aceitas para a escolha do arraial. Então vamos ter São João espalhado em toda a cidade. O prefeito ressaltou que o evento nessa proporção gera impactos positivos na economia e turismo na cidade. Para ele, será um São João histórico e a ideia é repetir a dose. Temos um diferencial, por exemplo, para Campina Grande, para Caruaru, que são nossas belezas naturais, nossas praias, certamente a gente vai ter um São João de praia e mar e o trade turístico poderá vender isso para trazer o turista de fora para Maceió só para ele vir curtir um maravilhoso São João. Bora, prefeito! Vamos trazer o turista para cá, né? Ei, pessoal das agências, vende isso aí que vai ser muito bacana. Esse São João vai ser arretado, meu amigo. Arretado. Vai ter muito bom. Meu primo Gustavo Lima. Meu primo Gustavo... Ei, primo! Tu vem também, bichão? Rapaz, show de bola. Marinha da Menança. Solta um pouquinho aí do Gustavo Lima, esse bicho feio aí. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Eu ia ter escolhido alguém menos complicado do que... Mas me escolheu fazer o quê, né? Fazer o quê, ó? Ô, Mara! Ei, Gustavo! Show de bola! Tamo lá, hein? Tamo junto. Gustavo Lima, Marilha Mendonça. Solteiro, hein? Muito legal! Muito legal essa programação do nosso São João. O prefeito Rúlio Palmeiras disse certo. A gente não vai ficar devendo as grandes capitais do forró, não. Campina Grande, Caruaru, não sei o que lá, sei o que lá. Tamo junto. São João é aqui, amigo. É na nossa Maceió, é de guerra. Eu vou ali para o intervalo, mas eu vou dizer a você o seguinte. Não saia daí, não. Eu tenho um caso para mostrar para você. Aconteceu lá na ponta da terra. O rapaz estava bebendo com um amigo nessa calçada. Vieram atiradores e mataram o rapaz. E sabe o que é pior? Parece. Parece que ele foi morto por engano. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai acompanhar isso aí comigo. Não saia daí, não. A vítima estava com outro elemento, certo aqui, tomando a sua cervejinha. E após vir aqui, de uma venda aqui próxima, um cidadão chegou e direcionou só para ele mesmo. Fez aproximadamente outro disparo. Também de volta aqui com o nosso plantão Alagoas. Olha só, tem uma reclamaçãozinha aqui de uma telespectadora, viu? Na nossa live, eu vou ler, é a quieta e uma coça, para ela não achar que a gente só mostra, disse ao senhor, no lugar de fazer, Lauro, no lugar de fazer o São João, falar para o prefeito aí, dar uma olhadinha nos hospitais e maternidades para ver primeiro o que está faltando. Depois ele pensar no São João. Olha, está vendo? Está certo. Está aí, uma bronca, uma reclamação. para falar nisso, reclamação do pessoal lá do Clima Bom. Viu, Magê? O pessoal do Clima Bom está reclamando da falta de segurança. Pedi aos amigos aí do batalhão que faz a segurança na área para dar uma intensificada nas rondas aí pelo Clima Bom, que a turma anda, diz que tem uma dupla numa moto, numa bicicleta, assaltando logo cedo. Quem sai de casa cedinho para o trabalho, cinco, cinco e meia da manhã, está sendo vítima dessa dupla de ladrões que vem agindo lá na região do Clima Bom de bicicleta. E olha aí agora um alerta para quem compra veículos sem ter cuidado com a procedência. Uma ação ostensiva do programa Honda no bairro apreendeu uma motocicleta cinquentinha, e o condutor da moto alegou que havia comprado há dois dias de uma pessoa. O anúncio foi feito na internet. Vende-se a cinquentinha. Só que o documento estava adulterado. as informações do chassi não correspondiam com as do documento. Resultado, moto apreendida, condutor levado para a delegacia para poder prestar os esclarecimentos. Como, amigo? Como é que você tem uma moto que o documento não bate com o número do chassi? Ah, não sei, eu comprei, o cara anunciou ali na internet, eu gostei, achei legal, fui lá e comprei. Está meio enrolado desse rapaz aí agora. Então, cuidado aí o senhor, a senhora que gosta de comprar fazer compra, eu gosto muito de fazer compra pela internet, mas tem que saber a procedência do que você está comprando. Por falar em comprar, deixa eu falar para você uma coisa boa, o açaí atacadista está sempre ao seu lado, viu? E estar com você é trazer sempre a maior qualidade e a maior economia para a sua casa ou para o seu negócio. É ser aquele parceiro, o parceiro que você precisa na hora de economizar. Por isso mesmo, quando você entra no açaí atacadista, já tenha certeza de que vai encontrar uma grande variedade de produtos das melhores marcas pelos menores preços. Além de uma seção completinha, ó, de hot fruit, com tudo sempre bem fresquinho. É o melhor e o melhor. Você pode pagar com os diversos cartões. Cartão de crédito, pode. Cartão de débito, pode sim. Lá no açaí atacadista, aceita. Isso tudo, amigo, é para você. Vá até o açaí mais próximo e confirme o que é variedade, o que é preço baixo. Açaí atacadista está com você. Esse é o nosso negócio. Vê que história. Presta atenção nessa história. O cara estava bebendo, tomando um ali com amigos e foi assassinado com oito tiros. Aconteceu lá no bairro da Ponta da Terra e a polícia acredita que ele pode ter sido morto por engano. Por engano. Nossa equipe esteve no local do crime. Acompanhe agora o Axon Corrêa. Venha para a tela do plantão e diga como tudo aconteceu. No chão ficaram as cápsulas das balas. Luiz Periques, também conhecido por Zinho, levou de seis a oito tiros, a maioria na cabeça. O crime foi às três e meia da tarde na travessa Firmino Vasconcelos, no bairro da Ponta da Terra. As informações indicam que o homem que aparentava ter quase 40 anos estava bebendo com um amigo no local quando foi assassinado. Após vir aqui de uma venda aqui próxima um cidadão chegou e direcionou só para ele mesmo. Fez aproximadamente oito disparos e isso que foi coletado informações aqui pelo pessoal da Oprite e também o pessoal da Força Tarefa do primeiro batalhão. Você vê que o pessoal não para, o pessoal está rondando, certo? e aqui prevalece a lei do silêncio. A vítima morava no mesmo bairro na rua Lafayette Pacheco com a mãe e a filha. Os próprios moradores o pessoal não quer informar mais nada sobre este caso mas qualquer maior informação quiser ajudar o Estado a PM que está na rua no dia a dia através de 181 ou 190. O primeiro batalhão também está presente. O primeiro batalhão não para. Pessoal do primeiro batalhão aí a informação é simples o pedido é mais simples ainda 181 para você ajudar a polícia a prender. Veja que história talvez aquele rapaz tenha sido morto por engano e você pode ajudar a polícia eu digo eu quero fazer questão de dizer sempre isso você ajuda a polícia através do 181 através da página da Secretaria de Segurança também anonimato super garantido rapaz pode ter sido assassinado ou não me engano estava ali tomando um anzinha com os amigos 181 telefone segurança.l.gov.br ajude a polícia ajuda a polícia a fazer a prisão desses assassinos que chegam e matam sem piedade nenhuma sem chance de defesa e podem ter matado a pessoa errada podem ter matado um inocente um homem inocente perdeu a vida e aí você pode ajudar a polícia a botar esses bandidos na cadeia ligue 181 vá lá na página segurança.l.gov.br denuncie vamos fazer esses bandidos serem presos meu Deus do céu o cara pode ter sido morto por engano não tem nada com a história aí o bandido vem e passa bala no cara vou te contar um negócio tamo entregues a nosso grande pai Jesus Cristo Deus pelo amor de Deus vamos acabar com essa violência é difícil é difícil olha e o prédio da vigilância sanitária de Maceió foi alvo de bandidos pela quarta vez somente este ano somente este ano quatro vezes bandidos atacaram o prédio que já trabalha em um projeto emergencial para mudar de local o pessoal não aguenta mais e já está vendo a possibilidade de sair dali para um outro local não é isso mesmo Batista Filho venha para a tela do plantão e me passa a informação em um ano esse prédio onde funciona a vigilância sanitária de Maceió já foi assaltado cerca de seis vezes o coordenador da vigilância sanitária apresentou a planta do novo prédio que está sendo construído em Jaraguá e deverá ficar pronto dentro de 90 dias até lá nós estamos evidentemente criando paliativos até porque você tomar alguma medida mais drástica no serviço público requer licitação requer uma burocracia e de que se não se tem agilidade como você sabe disso na verdade quando se aventou a possibilidade de sair e se começou essa ideia a se concretizar tanto assim que dentro de 90 dias ela estará concretizada é evidente que a gente procurou fazer paliativos para resolver isso aqui e agora esse paliativo deverá ser um pouco mais rígido mais forte com a adoção de uma vigilância interna dentro do prédio doutora em relação a esse novo prédio qual é a expectativa a expectativa é que a gente consiga transferir todos os serviços para um local mais adequado de acordo com as normas vigentes em relação a construção e que a gente possa incorporar os serviços do sereste da vigilância sanitária e de toda a diretoria de vigilância em saúde hoje está difícil trabalhar com essa onda de violência que está sendo vítima o prédio da vigilância exato além de ter uma estrutura um pouco inadequada a gente tem uma deficiência de espaço físico realmente então a gente pretende adequar nesse novo espaço rapaz é impossível você permanecer trabalhando num local onde bandidos vem atacando constantemente presta atenção daqui a pouco eu tenho novidade sobre o assassinato lá no circo em Pilar daqui a pouco eu tenho uma novidade para você a respeito do homem que foi assassinado na fila do circo lá na minha querida Pilar daqui a pouquinho você não saia daí porque eu tenho para você uma novidade desse caso e um homem foi preso depois de roubar uma motocicleta lá na parte alta aqui da cidade a vítima perseguiu o criminoso o que é um perigo por sinal acionou a polícia e conseguiu recuperar a moto o acusado já foi detido outras vezes inclusive por tráfico de drogas tem jeito não meu amigo Castelo Branco venha para a tela do plantão e faça a informação esse rapaz aqui é o Jaziel Amâncio Santos 21 anos de idade ele resolveu tomar uma motocicleta de uma pessoa no bairro da Santa Lúcia e essa pessoa pegou um mototáxi e foi seguindo 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 e ligou para a polícia a polícia foi andando ali pelo bairro do Cleto Marques próximo ao novo IML e encontrou com a figurinha o Jaziel se encontrava com essa pulseira essa volta esse relógio e a chave da motocicleta que ele tinha roubado agora eu vou saber dele o que é que ele tem a dizer Jaziel o que é que tu tem a dizer tu já tem passagem pela polícia e a vítima que ele tomou a motocicleta falou que ele foi um cara um pouco agressivo que ele botava a mão aqui por baixo da camisa e ficava amedrontando a jovem a pessoa ou jovem para poder entregar esses pertences a ele 181 esse é o número que você pode denunciar o Jaziel se realmente você foi vítima dele o Jaziel já é um cara bronqueiro policial ele já informou que tem passagem para o tráfico então já é figurinha já repetida conhecida conhecida na área diz ele que veio da área do pinheiro mas é cria do tabuleiro vixe meu Deus reza para não pegar equipe e se coçar porque se se coçar é maluco ou é com você Laura não se coce não Jaziel não se coce não cabalé figurinha carimbada conhecida já na polícia atenção nossa equipe de reportagem voltou ao município de Pilar esta manhã para saber como andam as investigações no homicídio e das tentativas de homicídio que ocorreram dentro de um circo lá no povoado Mangabeiras Watson Correa conversou com a comunidade por lá Watson venha para a tela do plantão e passa a informação O crime ocorreu minutos antes de iniciar o espetáculo seria a estreia neste final de semana mas tudo foi cancelado devido a violência e medo na manhã desta segunda-feira as pedras e madeira utilizada pelos assassinos continuam no local cercado por muito sangue da vítima João Matheus de Oliveira 18 anos de idade esta mulher que mora vizinho onde o circo estava instalado ouviu os tiros o circo permaneceu no povoado Mangabeiras sem pilar até ontem com medo desarmou e seguiu para outra cidade quem mora aqui tem medo de falar o que viu no dia do crime outras três pessoas também ficaram feridas sem ter nenhuma relação com o homicídio duas delas atingidas por bala perdida nenhum dos feridos morava aqui no povoado o 23º distrito policial do pilar segue investigando o caso sabe-se apenas que duas pessoas numa motocicleta praticaram um crime e que outras duas que estavam com João Matheus também seriam mortas mas conseguiram fugir muito obrigado Atos e com isso a gente encerra o nosso plantão Alagoas de hoje doutor Rafael Peixe como vai você rapaz eu quero saber como é que vai você também né eu vou sabe como eu vou ó pessoal tenho aqui um recadinho pra dar entendeu vocês estão pensando que tudo está perdido nem tudo está perdido meu amigo Marco Barbosa ó nosso recadinho Galo tamo junto tamo junto tamo junto valeu valeu até amanhã até galera hoje no Arena vamos mostrar como foi a conquista do 38º título alagoano do CSU